Amém, queridos? Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor! Queridos, agora nós iremos adentrar na palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir uma gentileza a todos. Não fica orando, irmão. Evite ir ao banheiro. Se você estiver com muita sede, levante a sua mão. Tem uns obreiros aí? Peça a eles, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Qualquer único propósito nesta noite. Aleluias! É o que é aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Em nome de Jesus, eu gostaria que toda a igreja, Aleluias, recebesse o evangelista Gabriel, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, eu vou me ensinar a palavra aí. Agora eu vou vir na construção. Agora eu vou vir na construção. Agora eu vou vir na construção. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Aleluia, com a paz do Senhor Amém! 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 é aqui para adorarem a Deus e adorarem a sombra e dar um prato de glória pra Jesus os verdadeiros adoradores a todo momento eles adoram ao Senhor verdadeiro adorador se ele tem dinheiro no bolso, ele é bom se ele mantém ele agora na mesma família, verdadeiro adorador se ele está no seu automóvel ele adora, se ele está dando de apé, ele adora se ele está no trem, ele adora se ele está no ônibus, ele adora se ele está no avião, ele adora o verdadeiro adorador se ele está doente, ele adora se ele está ação, ele adora enquanto você está adorando hoje aqui na sexta-feira Deus já foi lá na tua casa já resolveu o teu problema e já te deu vitória quando você chegar na tua casa o milagre de Deus já chegou a primeiro só quem acredita é a glória a vida e o salve a mal pra vida a glória a vida e o salve a glória a glória a glória a glória é a glória a glória a glória a gr畫 é a glória a glória a glória ao salve impossível ige o grado a emoção para倒adores A capela do teu milagre vai dar notícia Você quer que o milagre vai dar notícia O milagre vai dar notícia Parabéns de Deus É motivo de grande alegria estar aqui nesta casa, nesta igreja Deus conserta essa dada e nesse ministério de agradecer Pastor, o piano, a recepção, Deus abençoe Era para nós estarmos aqui no mês de dezembro Mas me acometi com uma enfermidade Uma bactéria transmitida através do ar condicionado no avião Se chama pneumonia atípica Uma pneumonia rara, uma pneumonia que mata Quando o pedagogista olhou um instante e disse assim Senhor Gabriel, se eu creio em milagres Escola o doutor, eu prego milagres E envio milagres Colocione o milagre nas mãos de Deus Porque tem pregador de que prego milagres Mas não tive milagres Eu prego milagres E vivo milagres Você vive milagres e levanta a mão de Deus E estou aqui de pé Para a glória de Deus Voltamos no mês de janeiro Já viajamos nos Estados Unidos Pregando a semana de Deus o braço em Orlando Jesus salva mais de 40 almas Uma mulher surda de nascença de 57 anos Nunca ouviu Jesus curou lá Este é o marido culto Coisas tremendas aconteceram ali Já voltamos, viajamos para o Rio do Sul Viajamos para Santa Catarina Para o Pará, para a Maria Nós tivemos encontros também Esse mês de fevereiro Jesus salva muitas almas Mais de 35 almas Em Londres, na Inglaterra Deus operou Maravilhas Hoje estivemos em Marujá Tem alguém aqui em Marujá? Quando estivemos em Marujá Foi uma bênção Jesus salvou ontem Doze almas Foi uma bênção Deus fez maravilhas ali Hoje estamos aqui A Maria estamos viajando para Cuiabá Lá do Grosso Vamos voltar na terça-feira Quarta ensinamos em Varsa Paulista Quinta-feira Da tua pé Sexta da tria pé Sábado, Júlio de Aem Graças a Deus Domado ele de Pinas Depois estamos viajando Então para os Estados Unidos Quando você for a hora Olha a Deus Vamos dar a grande vitória Porque a oração de um justo Ela pode vir Em seus efeitos Pesquerque Levantar a palavra Aleluia Abração Livro do Expo O segundo livro da Bíblia Estou feliz de ter que ver o pastor Rogério, Deus abençoe o Senhor, sua esposa, nós tivemos aqui um estrando, nessa verdade, Deus sem medo da palavra, foi uma vez, Deus abençoe o Senhor, teve outros obreiros aqui, Deus em Cristo, nos abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, depois de Jesus, vocês são as pessoas, mais especiais aqui nessa verdade, livro do Expo, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5, quem achou, diga, eu vou morar no céu, quem não achou, diga, eu também vou, diz assim, e Moisés disse, agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima, e vendo o Senhor que se virava para lá, para todo Deus a ele no meio da sarça, ele disse, pois és, pois és, e ele disse, eis-me aqui, ele disse, não te cheques para cá, tire os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, aleluia, você vem no lugar em que tu estás é terra santa, levanta a mão da glória para ele, aleluia, olha para o canal que está do teu lado, liga para ele, você, você, nasceu, 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 sarsa, quando você quer dizer sarsa, levanta a mão da glória, aleluia, quando você quer dizer sarsa, levanta a mão da glória, aleluia, a epígrafia desta mensagem esta noite, a sarsa, nós vemos desde o livro do Gênesis, do livro da criação, Deus havendo feito a promessa, a promessa, qual é esta promessa? A promessa de uma terra diferente, a promessa de uma terra que mandava leite e mel, mas a vida agora é categórica e dizer, que passam-se os anos, passam-se as décadas, e Deus precisava de alguém, Deus contava com alguém, para que os seus planos fossem executados, mais uma vez, na vida do seu povo, e agora no livro do Êxodo, nós vemos o contexto histórico, o chamado, o ministério, na vida de Moisés, Moisés, Moisés era filho de Choquebed, repita comigo, Choquebed, significa, Deus é grande, só quem crê que Deus é grande nessa vida, aleluia, a Bíblia também nos passa um paralelo em Arcos capítulo 7, versículo 21, que Moisés era um homem escrito na ciência, na cultura do palácio, Moisés como um homem natural, ele compreendia toda a filosofia egípcia, todos os conselhos políticos e econômicos do seu país, em ocasião, mas nós bem sabemos, e bem entendemos nessa noite, que o nosso Deus, ele vai além da formalidade humana, o nosso Deus, ele vai além da naturalidade humana, o nosso Deus, ele não age no previsível, mas ele age, é no sobrenatural, aleluia, eu já vejo previsível aqui, já levantando a bandeira, a bandeira, a bandeira, a bandeira, a bandeira, a bandeira, no sobrenatural, só quem tem mais sonho que levanta pela bandeira, temos um mal enorme, todos os que mudam de reivindhoven, eles vão levantando pela bandeira, temos um mal da minha frente, e a bandeira fala pela bandeira, temos um grande, a BC mor elderly, também a bile, aluguel, a bandeira, aleluia, aluguel, 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 tailão, aluguel, 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 2016 é o ano da tua vitória, aleluia! 2016 é o ano do teu milagre! 2016 é o ano da tua exaltação! 2016 é o ano da proteção, menino! Sobre a tua vida, sobre a tua causa, sobre a tua família! Se prepare esse ano! Aquele que quer ver você parado, vai ver você correto! 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 Desanimadas, frustradas Dizeram Deus me fez tantas promessas E ainda amadas com Deus Há um outro grupo de pessoas Que chegaram aqui dizendo Parece que eu estou anonimado No esquecimento, parece que Deus Se esqueceu de mim Nesta noite Há um outro grupo de pessoas que chegaram aqui dizendo Parece que a casa Caiu pra mim nesta noite Não se preocupe Se a casa caiu pra você Nesta noite Porque a glória da segunda casa Vai ser bem maior Que a primeira Você vê? Levanta a mão da glória da segunda casa Vai ser bem maior E abre a glória da segunda casa Você vê? Levanta a mão da glória da glória da glória Agora eu vou ter comigo a glória Da segunda casa Vai ser bem maior Que a primeira E a você acredita? Sim E então Pare de olhar Para o fim da tua luta E já comece a contemplar O início Da tua vitória Aleluia Mas alguém nesta noite Ele está dizendo Mas pastor Gabriel Somos sábios e acertos Vá lembrar nesta noite Que o deserto de Deus E o deserto de Deus Para nós Para nós É pregamento Os cristãos Que mais atravessam Desertos e males São aqueles Que mais se apaixonam Pelas almas Aleluia Os cristãos Que mais atravessam Desertos e males São aqueles Que mais Transportam Almas Para os pés E o deserto de Jesus Aleluia Que eu ia me confetizar Nesta noite Todo deserto tem fim Todo vale Tem um fim E o que é o final? Vai ser bem melhor Que o meu começo Nesta noite Você vem Levante a glória Para ele Aleluia Você é sábio Deus vai inserir A você Nesse deserto Todos querem ser inseridos Pela glória de Deus Levante a glória Aleluia Quem sabe Eu venho de agora Insistir e dizer Mas a minha mãe Está tão grande Olha o irmão Liga pra ele A luta Pode até te engolir Mas ela Não vai Se digerir Levante a glória Sobre a glória Você teve A luta Pode até te engolir Nesta noite Mas ela Não vai Me desligo Porque hoje Eu sou Dedo que eu Me atrivo A tua bênção A porta da merda Só que eu E a tua Trago E a tua Boa É Nós sabemos Também Que Deus Havia dado Uma imprensa Para vocês Parecer com bênção E libertar O povo Da mão De Ramos De ser Porque Faraó Não era Faraó Era antigo Dado ausente Naquela época Como a sua Eu Como estava Em persas Era somente Antigo Dado ausente Naquela época Em ocasião Mas o mais Interessante É destacar Nas entrelinhas Do capítulo 3 Versículo 3 Ao versículo De número 6 Eu vejo Deus chamando Moisés Duas vezes E é muito raro Na Bíblia Você ver Deus chamar Ao mínimo Às vezes A primeira vez Que Deus estava Chamando Moisés Ele estava Dizendo Moisés Eu Te conheço A segunda vez Moisés Eu conheço A síntese Da sua Vida Sabe o que eu vim aqui Profetizar nessa noite? Deus te conhece Nessa noite Ele já te viu Aqui nessa noite Alô E vaso E mercante Ovéia Ele me trouxe A mim Para profetizar A tua história Não será mais A mesma A partir de hoje Mas ele Vai curar A tua história Você vê Levanta a mão Aleluia 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 Eu estava pesquisando O Torá O Pentateuco E Deus me deu Essa mensagem Porque Deus escolheu A Sarsa Para falar Como exigência A Sarsa Era um arbusto Inútil Desprezível Rejeitado Que dava Nas planícias As montanhas Deus poderia ter escolhido A Oliveira Uma árvore mais majestosa Mais bonita Deus poderia ter feito Um monte de sinais Como fez em Néstor Capítulo 23 e 24 Mas Deus escolhe a Sarsa Aquele arbusto Inútil Desprezível Rejeitado Que dava Nas planícias As montanhas Para ensinarmos Para nós Várias lições A destacar Nesta noite Repita comigo Primeira lição Diga a Deus Escolhe As coisas Inúteis Desta vida Que transforma Inúteis Para a glória Para a glória Do seu nome Fala com o demônio Deus te escolheu Você crê que Deus te escolheu Deus te escolheu Você crê que Deus te escolheu Você crê que Deus te escolheu Levante a mão A profecia é tua A cabeça é tua A cadeia é tua O milagre é teu Que é a santa E o Deus escolheu Você levanta a mão Que entrega a glória Aleluia Então Aleluia Aqui se cumpre O que diz João 15 e 16 Não escolheste Vós a mim Mas eu escolhi a vós E vos nomei Para que fazes E deis fruto E o vosso fruto Permaneça em mim Afim de que tudo aquilo Que é feliz E Deus te escolheu Contra ti, torna-se-ão, nada, e os que vão tremer contigo, perecerão. Buscado-as, mas não acharás, e assim serão os que vão tremer contigo, porque eu, Senhor, que eu leus, te falo pela tua mão direita, repetido. Não tem mais, 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 não tem mais que eu te ajudo, não tem mais, o mexido de Germão, quando eu sinto de Israel, eu sou o teu redentor, o santo de Israel, nem o Egito, Etiópia e Cevapudi, e quando fosse precioso a meus olhos, eu te escolhi. Aleluia! Você, como é que você escreveu? Levanta a mão na mão, levanta a mão na mão, Deus te escolheu, Deus te escolheu, e quando eu trabalho, eu sérvia, Deus me levanta o perigo, e quando eu trabalho, eu sinto de Israel, eu sinto de Israel, Ele se escolheu, aleluia! A gente se cumpre o que Paulo diz, primeiro a Corinthians, capítulo 17, mas Deus escolheu, as coisas loucas, para o povo de Ele, às vezes, Quando Paulo se refere às coisas loucas Paulo estava se referindo a mim e a você Quando Paulo se referia Porque Deus escolheu as coisas tracas Para confundir as outras Coisas tracas Paulo estava se referindo a mim e a você Quando Paulo se referia Porque Deus escolheu As coisas desprezíveis Para confundir as abrazíveis Coisas desprezíveis Paulo estava se referindo a mim O que eu quero profetizar nessa noite Deus te escolheu Para uma grande obra Deus te escolheu Para uma grande obra Você deu Para a glória e a glória e a glória Para a louca e a nascer Deus escolhe as coisas que me diz E transforma em tudo isso Para a glória e a glória Segunda missão Diga a Deus Quero nos ensinar Uma lição De humildade Deus quer mostrar para nós Sabe o que? Que a ostentação não leva ninguém A nada E tem tanta gente Ostentando tanta coisa aqui na América Em diversos setores da vida Na sociedade No ministério Na família Quantas pessoas soberbas E você deve conhecer a gente soberba Sabe qual é a lei da tua pessoa soberba? Se pudesse eu ia mudar até para o lado de Mateus 11 e 28 Sabe qual é a lei da tua pessoa soberba? Aprendei de mim Que sou um homem de mim Que sou cheio de poder Que sou cheio de poder E sou antigo de cabeça servida E tudo que eu emprego Está sem esse é a lei da tua pessoa sobeira mas não foi assim que Jesus falou Mateus capítulo 11 versículo 28 apretende-me que sou manso e humilde de coração e voltarei em descanso para as nossas almas sabe que houve profetas nessa noite? pra subir com Deus primeiro tem que descer pra subir com Deus primeiro tem que descer só que não confunda humildade com humilhação é totalmente diferente humildade é ambicional eu tenho que descer eu preciso descer sabe quando Deus permite criação na vida a sua vida muitas vezes? é quando o nosso ego está lá em cima é quando você diz, eu te choro eu prego melhor eu faço melhor eu profetizo melhor eu canto melhor Deus pega o nosso ego que está lá em cima e chora lá embaixo daí você se sente humilhado mas há uma benança de Deus para nós nessa noite, diálogo batonés humilhar-vos perante a potente mão do Senhor para que no tempo oportuno Ele vos exalte aleluia tem muitas pessoas nessa noite aqui saindo no tempo da humilhação para entrar para o tempo na exaltação de Deus você pega o que eu vi? chegou a palavra você você levanta a mão e dá a glória pra ele aleluia o fogo a chuva a chuva a chuva O tempo de cantar chega Seja humilde Provega os picos 23, óbvio da WTCRA, óbvio da Quer ser honrado por Deus? Seja humilde Olha no tremor que está no teu lado E você, senhoras do espelho, hoje Liga pecado, senhoras do espelho Tem que ter pecado, senhoras do espelho Seria uma coisa bonita do espelho, viu? Sabe o que você viu no espelho? É a sua auto-estima Mas sabe a mão disso, é igreja, esse carretiloso Que não passa de bom Se o teu corpo tombar na terra hoje A tua pele vai ficar cinzenta Teu cérebro vai virar líquido, mas posto Você vai enxerar mal E aí, pastor Gabriel, quer dizer o seguinte Que nós somos pó e cinza E a glória dele, o louvor dele Deus seja louvado Deus seja louvado Deus E na sua infinita Misericórdia Vai fazer assim É do trono Para o pasto E é do pasto Para o trono Quem creia esses dias Pensa que está no trono E Deus vai mandar lá no pasto Como fez com Nabucodonosor Para comer capim nove anos Mas tem crente fiel aqui nessa igreja Que está lá no pasto E Deus vai colocar no trono Quando você quer Já tem capim Já tem capim Já tem capim Eu ouço 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 Deus vai exaltar pessoas Sabe que Deus diz que vai se cumprir aqui? Olha porque eu não digo Em lugar de vergonha Em lugar de vergonha De tristeza De sofrimento De desprezo Na tua vida A partir de hoje Deus fará Dupla honra Dupla honra Vai ter nunca honra Vai ter nunca honra Vai ter nunca honra Vai ter nunca honra Convencendo, acompanhando, acompanhando Convencendo, acompanhando De novo De novo Seja regime Deus abate um sonho Mas exaltou O time Você é salsa Isso馬 Para Deus Terceira missão Porque Deus foi na sala Ele é o último presídio e o rejeitado Terceira missão De dar a madeira Na sala Não serve Para ganhar Ídolos Diga eu Sou Propriedade Exclusiva O Senhor Só que a propriedade exclusiva do Senhor É a propriedade exclusiva do Senhor É a propriedade exclusiva do Senhor É a propriedade exclusiva do Senhor A madeira na sala Não serve para ganhar E como que é vivo aí Porque é vivo aí No capítulo 20 Não te encurvar a saída Nem a cheia de graça Porque eu sou Deus Reloso Que visivo a iniquidade Dos pães Dos picos Até a terceira Embarca a geração Daqueles Que me amores Mas só vamos Capítulo 5 Verso 20 Há uma garantia De promessa A outro pecado Abundou Superabundou A graça Aleluia A sua maneira O seu material Graças a Deus Quer dizer isso Você não foi criado Para louvor Você foi criado Amor de Deus E o Espírito Amor de Deus Amor Amor de Deus 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 Aleluia Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Há um escritor americano que não te adora, sangra Senhor, diga sangra Senhor, diga eu nasci pra te adorar, tudo que é em mim tem que te adorar, você crê que eu levanta a voz da glória pra ele, levanta a voz da glória, diga que ele te faça a boca de sangue, sangra Senhor, porque eu nasci pra te adorar, aleluia, 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 alelu Eu sou sarsa E na minha vida Não pode haver lugar Para o ninho Do pecado Quem é sarsa levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Como a sarsa é uma luz O espiroso As aves do céu Se não machucaria Toda a sua imagem Eu sou sarsa E na nossa vida Não pode haver lugar Para o ninho do pecado Aleluia Isaia 59 2 Mas as vossas unidades Façam pra sempre em vós E o vosso Deus Eclesiastes 7 20 Não há um homem que não se quer Pega o pecado Romanos 3 23 Porque todos pecaram E destituímos estão da glória de Deus Romanos 5 20 A única pecado é do novo superávit Romanos 6 14 Outra hora acerta a lei Estava debaixo da lei Mas apareceu aí debaixo da graça Aleluia Epispo de João capítulo 1 Versículo 8 e 9 Se nós confessarmos a ele Os nossos pecados Ele é que é injusto Para nos perdoarmos Porém o sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo 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 Pecado é da glória Aleluia Você é sarsa Lance fora hoje O mito do pecado Repita comigo O meu ofício Não é pecado Que o meu ofício É a hora É a hora O meu ofício Não é pecado O meu ofício É a hora Aleluia Sabe qual outro mito Que está a vida De muitas pessoas Repita comigo O mito Da incredulidade Quanta gente Que não tem mais nada A incredulidade Ela gera pureza De parecido Quanto mais Credo você for Mais soberbo Você ficará Mas você é sarsa Hoje o mito Credulidade Vai sair da tua vida Mateus 3 Verso 36 Jesus não fez Mais milagres Que Nazaré Por causa Da incredulidade Do povo Outra ocasião Jesus disse Vós me seguís Não por causa De mim Mas por causa De meu dares Outra ocasião Jesus foi curado Aqui em Jai Sabe o que Jesus disse Saia todo o povo Porque sempre No meio do povo Existe alguém Que não crê Na sua vitória Só fica Pedro Tiago E João Sabe o que Deus Está dizendo aqui Essa noite Até que muitos Vieram Mas não crêem No milagre Mas aqui tem Pedro Aqui tem Tiago Aqui tem João Mas agora é o milagre Mas agora é o que Deus Que pode deixar Pedro Que pode estar Tiago Que pode estar Tiago Se crê 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 Aleluia 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 A certa ocasião, a elogia de João capítulo 11, versículo 25 Lá o amigo íntimo de Jesus veio aparecendo Por que Jesus não veio? Pensaram em Marta e Maria Descaso, não terei esse nome de amor Mas Jesus sabia o que ele ia dizer E Marta vai encontrar Jesus Ela disse, Senhor Se tu estivesse aqui Marta, eu creio em Deus que age agora Para aquele meu passado Se tu estivesse aqui Lá sobre o meu irmão Não teria morrido Marta, teu irmão vai me ressuscitar Eu sei, Senhor Na ressurreição do último dia Não Marta Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que tem em mim Ainda que esteja morto Liberado Aleluia Aquele que tem em mim Nunca morrerá Mas passará desta vida Para a vida é velha Porque se presa Se presa Agora Glória Amor 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 Aleluia Amor 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 você é grande e a nossa glória e aleluia para a felicidade é presente aquele que crê não se abraça se quer dizer verás a glória você é santa primeira missão Deus escolhe as coisas que não tem esta vida só em um mês para a glória nos volta segunda missão, Deus quer ensinar uma lição de humildade e para subir com Deus viver e crescer terceira missão a madeira da Sars não serve para atalhar ídolos, eu, você, nós somos propriedades dos irmãos quarta missão, a nossa glória pode haver lugar para o mínimo do pecado o mínimo da índia que é no grado concluímos a mensagem o meu ofício o teu ofício não é pegar o meu ofício o teu ofício é adorar então levanta a mão e a glória levanta a mão e a glória a glória na glória A gente vai dar uma palestra pra fazer isso. A gente vai dar uma palestra pra fazer isso. Vamos treinar o profético aqui na Rádio Amor. Pra quem tem que ter visto na aula. Feste o seu olho, por favor. Pense em três milagres Que você precisa que Deus faça na tua vida Esse ano de 2016 É um ato profético Aonde eu estou passando durante esse ano As ministrações que Deus tem mandado a realizar Este ato profético Pense em três milagres Talvez seja uma porta aberta Talvez seja uma promoção do teu trabalho Talvez seja a porta do emprego legal Talvez seja a vaga no concurso público Você que está estudando a apresentar um concurso público De ordem principal, de federal Talvez seja a compra da sua casa A venda da sua casa A negociação, a compra do seu perfeito A venda do seu perfeito A compra do seu apartamento A venda do seu apartamento Talvez seja aquele acordo bancário Que você já foi ao banco várias vezes Tentar resolver E ainda não conseguiu resolver Já procurou a gerente na sua conta E ainda nada foi resolver Talvez seja quem sabe A libertação de alguém na sua família Que estava vindo nas notas Na bebida Na bebida No alcoolismo Na prostituição E você precisa viver Talvez seja quem sabe Talvez seja quem sabe Talvez seja a cura de alguém canceroso Aquele contrato de venda Aquela comissão de venda Esse três milagres Pegue na mão do senhor Como você está no seu lado Eu vou contar até três Quando chegar no três Você vai levantar a mão do senhor Com pressão Vai dar o seu maior glória a Deus Que você pode dar Que nessa noite Vai soltar a mão dele Vai fechar E vai segurar os seus milagres É pra mim crer Um Dois Três Segura 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 Deus, segura! Vem para a minha sua vida, minha Pai! Segura a minha porta aberta, a minha cabeça na porta do nada de jovem, abre, abre, segura o pedeiro, aleluia! A de um termo que está na liga pra ninguém vai... Enquanto você está aqui adorando, Diga Jesus Já foi lá na sua casa Quando você chega lá O milagre de Deus Já chegou primeiro Mas tem um porém Jesus foi até a sua casa Mas no caminho Mas no trajeto Aqui é a sua casa Diga Jesus Já Abençoou Muita gente O secreto é levantar a mão na mão Jesus foi até a sua casa Mas no trajeto Ele já tá abençoando muita gente Abençoou o teu filho A tua filha O teu cheiro O teu sonho O teu paiado O teu sobrinho O teu sobrinho A tua filha Levanta a mão na mão Não se assusta Se alguém ligar pra você amanhã E falar pra você assim Ontem Às 21 horas É 20 minutos Eu recebo um milagre Aqui na minha casa E pra ver a caralho Aleluia É que o Jesus foi até a sua casa Mas no caminho Ele já tá meio surto Muita gente Só que aí Pra levantar e acordar uma salva E pra afrontar Deus te salve Deus te salve Muitas portas aqui nessa noite Vem pra aí Deus abre uma porta Que se chama A porta do sucesso Muita gente vai entrar na porta do sucesso Deixa eu colocar meu óculos aqui Passou Sem óculos Não é verdade Quem tem que chance está aqui Eu não gostava Muitos lives Sendo visitados Nessa noite Nem quando eu cheguei aqui O senhor não me juro não Vem aqui na frente do seu O senhor creia que Deus fala Eu até creio que não creio Mas é que Deus fala Mas eu creio que Deus fala Levantar 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 Deus Diga pra ele Que em 2016 Eu vou fazer uma grande mudança Na vida dele Só que eu vi irmão Deus começando Na nova etapa Na sua área ministerial Espiritual Eu vi a Deus Que está mandando Uma nova unção Sobre a tua vida Eu vi a você Precando com sabedoria Eu vi a você Memorizando os versículos Porque às vezes você tem que Para Deus A memorização Para você ver Na minha vida E que o senhor Para a ti é assim Eu estou mudando Situações Na tua área espiritual Mas também estou gritando A cláudia profissional A cláudia financeira Porque o ano passado Não foi fácil para ti O mês de novembro Dezembro também Não foi fácil Eu contemplei a semana de Natal A semana do ano novo Eu estou chegando Com providência Estou chegando Com vitória E o senhor Se liga para ele Eu estou visitando A família Pereira Estou dentro de um trabalho De bruxaria Estou esperando A família Pereira Estou esperando Eu estou procurando Eu estou procurando A tua inspiração Estou te livrando Com problemas alérgicos Estou brincando Com alergia Estou aumentando o sangue Os glóculos As plaquetas Eu estou vendo Eu estou procurando A família Pereira Eu estou vendo Eu estou acima No contrato E alguém Falando assim Senhor Roberto Assine esse contrato Assine esse papel Eu estou vendo Deus é o meu Eu estou vendo Eu estou vendo Matiame Deus é o meu Agora 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 Mãe 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 Deus vai mudar a clareira profissional. Deus vai mudar a clareira que eu sei. Deus está entrando nas horas de trabalho. Deus vai mudar o horário. Não vai servir a Deus pegar o ponto de pé. Não vai mudar de casa. Não vai mudar de rua. Não vai mudar de rua. Não vai mudar de rua. As pessoas que estão em casa, tem tanta vida que tem em décima da vida que você vive. Olha eu estou entrando na tua casa, eu estou entrando na tua vitória Olha aquele menino eu tenho um chamado... É baterista, é levita... Ele fazia, porque ele fazia isso, porque ele fazia isso E eu estou me dando deus 잘, porque ele fazia isso E eu, 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 euando frio... Eu e o marido vocês três Eu estou com sangue, meu querido Eu estou com sangue, meu querido Eu sou militarmente É sangue, é sangue, é sangue. É sangue, é sangue É só me choque Você quer que Deus fale? Eu estive pregando em Londres, agora tem galera E Deus revelou para uma pessoa que estava assistindo pela internet Deus falou assim, tem uma pessoa com o nome de Ivanir e Rafael que estão lá em São José dos Pinhais, no estado do Paraná Estou ouvindo agora a informação, assistindo agora pela internet E a Leila que está em a sala, que está desviada há 14 anos, vai voltar para Jesus hoje E o casal aqui, fulano de Talo, irmão Talo, são cunhados, eles vão vir aqui agora na frente Ele operava o chuveirá na frente de tanto poder Tocou o telefone, ela ia desligando que a Leila tinha mais de joelhos no chão reconciliado com Jesus E no começo do Deus que eu peguei aqui, opere lá Enquanto você está aqui, Deus vai lá em uma casa da glória Glória a 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 glória E se mostrar, quando ele se mostrou, ele está se mostrando para Deus Faça o melhor Porque Deus vai te exaltar Quando você vai pra Deus, Deus vai pra você Sua vida é milagre, irmão Eu já era batalho pra terra Eu estou vendo, Deus, comprando o teu pulão da tua expressão O teu sangue O teu sangue Os teus órgãos Até me vestindo o dia que está me entrando hoje Até o teu fígado Lá põe o ensaio 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 E Deus vai me dizendo A avenida subis Por o shoe Você vai ser chamado por a uma pessoa E Deus vai te fazer uma grande vitória Eu estou vendo a sua pentru leads vem gere que Deus saiba vem gere que Deus saiba levanta a glória levanta a glória levanta a glória Amém Pastor Por quê E eu dirijo o Senhor E eu falava assim Diga para ele Que eu vou fazer uma grande mudança Neste mistério E são mudanças para melhor Por quê? Eu não tentava com o espírito da dimissão Havia um espírito de dimissão Querendo nos levantar Para dividir esta igreja E não passava do meio do ano Mas filho do Senhor Eu sou Deus no mês de maio E eu abri a sua cabeça Eu tenho mais Esses dois que vão livrar Vem com a gola Te prepara Esta igreja será conhecida Como a igreja na área social Deus vai trazer pessoas Traz as salvas Traz as merdas Traz as transformadas Não se repudem Eu estou vendo duas portas Se abrindo E é duas congregações É duas filiais Deus vai agir na porta Muito grande E o Senhor vai agir assim Eu me senti para nada A 20 de novembro Eu entro na tua casa Eu entro com vitória Eu estou sofrido Tu me anunciou muita coisa Material Me lancei Para fazer a minha obra E eu vou te abençoar Eu tenho плюс agora Eu pecę Pode ficar longo Eu tive no mês de amor Não passava No mês de setembro Eu estou alegrando Teu coração Hoje Olha a família Leite Eu estou gritando Si, Aí a alma Viva! Viva! Se você é legal, ele continua! Deus vale away o dança! Sabe o que é sincrito? Aquele que fala eu não... Se ela fala ela vai lá... Vamos dar minha graça! Eu vi a construção dessa igreja Projeto, belief e prefeitura we a prafel, liberação We i au parar Deus está entrando Deus está entrando pessoas que moram aqui perto Porque tem pessoas que já foram usadas pelo diabo Para querer fechar essa porta Para querer ligar pela polícia Para achar que não faz barulho Mas assim Deus vai tirar a igreja Daquia exaltada 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 Deve ser assim Fechou a igreja Não Vou mostrar o maior O maior O maior O maior E para o senhor Tu ora por muita gente Tu abençoa muita gente E tu fala Deus é a família elite Eu vou mudar essa Ai eu estou fazendo sangue e suga na família Quando eu só quero chutar vocês Sangue e suga Só quer tirar Ai meu senhor Põe o canto de vitória E alguém ia tentar influenciar muitos sobreiros aqui Para tentar atirar Alguém ia fazer fofoca Tanto na baixa alada de guard Atirar o Edgar daqui Mas Deus Senhor Deus Aleluia 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 Pode chorar Aleluia Pode chorar É honra É honra É honra É honra É honra Aleluia 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 Aleluia! Vem me levantar com a dele, Deus. Aleluia! Alá, não vou ouvir que da raça. É ser de mim como um rovo, sempre. Aleluia! Vem conhecer o homem revelado ali. Qual o nome dele? Qual o nome da esposa dele? Vou levantar a mão de água, né? A licença, eu vou descer. Aleluia! 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 Eu vou usar um pregando aqui. Eu vou tentar na sua mão dois enelopes. Eu falava assim, o Senhor, quer dizer isso com dois enelopes? Se o enelope estava escrito assim, vitória provisional. E no outro enelope estava escrito vitória emocional. Por quê? Deus tem uma alma muito grande, meus amigos. O chamado é grande, a promessa é grande. Deus quer que usasse um chamado pastorado ainda. Muitas promessas são renovadas na sua vida a partir de hoje. Só que eu vi a você muito triste. No final do ano passado, você passou muita luta na sua área profissional. Alguém se levantou para puxar o meu tapete. E eu contemplava o aeroporto. Eu vi a você andando no aeroporto. E eu vi o bichê na cana. E eu vi alguém que estava na cana. Olha só pelo diabo que vai puxar o meu tapete. E no dia 25 de dezembro, você comemorar algo na tua vida. É uma data que marca a tua vida. 25 de dezembro em 1911 eu me detendo. Eu já tinha me escolhido, eu já tinha de preparado, e que o Senhor vai Dirito assim, eu não sei quem é a Vanessa, Mas Deus está gritando uma mulher chamada para Deus Ela está gritando a família Borges Ela está lutando a família agora E que o Senhor parte Eu estou indo lá no Jardim Perim agora Eu estou indo lá na Mariana Para me chorir Mil e dois, mil e dois Mil e dois, mil e dois Mil e dois Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, é verdade, é verdade Esse é o meu aniversário Eu estou ganhando a Maratão Com um ano de bom Entendi o mistério Agora eu estou ciente do assunto Maratécia e meu irmão, aleluia Aleluia, aleluia Olha o currículo sendo contato Olha o coletivo 22, 58 22, 0 Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 Eu vi a senhora da cana Eu vi a vez que você vai me mexer na cana Ele faz uma fofoca falando do meu irmão Irmão Olha o preparo de forma pra você Nós vamos cair na própria forma Olha o preparo de forma Olha o preparo de forma Fica na porta Fica na porta Maravilha Que o teu 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 Pai! Eles estão muito corrigidas, a minha saúde. Pernambuco! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Está logo ainda na crença. Não, eu estou vendo que ele é logo. Eu estava na vida de morte, uma pessoa. eu tomei de vir agora assim ó Miquel Rufino Rodrigues Silva quem que ora pra essa pessoa vem aqui na frente agora João Oxope Glória Senhor Senhor oni Obrigado senhor Deus o máximo morte Jesus Deus Deus E aí 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 Deus te amassou Deus te quebrou Há oito anos atrás Vem você era E hoje vem você era Os seus acertos me amassem Eu te perdi Eu tenho dado o meu jeito Eu tenho dado o meu jeito de pensar De agir Os dias atrás você foi muito louvado por Deus Se fosse em outros tempos Eu ia me dar Se fosse em outros tempos Eu ia fazer casinhas a nós Mas não é o seu braço O que vai fazer É o braço do senhor Leva-na-tá-lo Deus doit prostituindo aqui Meu coração curtñana Cabe a minha doutora Eu quero esse unconditional Estômago No esôfono Deus contacta no estômago No esôfono Na dor na gastrite Na lúcia No caroço Ele está him cenário Se des queue a meautre Eu fragmento do Antônio dos infernos A cem e omoc Assessment Eu disse Euanden e eu arremiço Eu acho que tu é uma área Psicológica E eu estou ouvindo Deus kotanda Mãe Rodrigues, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mãe Rodrigues, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mãe Rodrigues, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Porque tem gente que não crê que Deus fala Ninguém vai colocar lá o Facebook do meu filho E vou no hospital, parar no bronquite Olha, minha verdade, ninguém coloca isso lá Quando eu tiver revelado o nome de pessoas Que tem noventa, eu falo, eu só tenho em Facebook Eu não sei nem ler e escrever Porque tem uma raça de gente incrédula que não crê Aleluia Mas se quiser que o ar teme, a gente tome a dor vai ser grande Eu gosto aqui do aniversário do Facebook O chá com o tapete, tá agando Tem alguma coisa pra você? Tem alguma coisa pra você? Tem alguma coisa pra você? O chá com o tapete, trabalhar na empresa agando O chá com o tapete, chegar lá pra dar embora E quem coloca isso? Esse grupo, a rede social Que eu quero falar, porque tem gente que não crê Deus, que é graça Quem coloca seu nome Chega no problema E nação do céu Vou colocar seu lugar Ele vai só falar Porque o que eu quero é música do Senhor Eu escolhi mesmo Somo, terás, graça Tem falta de água Ele vai ficar até o bom pique Deus vai encarar o club Deus vem doido, olha, Deus está pensando, Deus está cuidando, na casa você já vai ver o que Deus está criando a voz, a repreendência hoje, se prepara, vai boquê, olha, Deus abençoe a profanidade, faz, Deus abençoe, porque Deus tem uma porta muito grande para ele, é assim, eu vou, esse é o que Deus está criando a voz. De rua, de honra roga A estação, da barra de casas sul Que assim na Barra de Quinta Da barra de labrara E é uma espada que passa para a alegria, para a dor, para a esforça, para o exame, para o barulho reivindicar. Jesus está falando a muita gente hoje. Não tem jeito de Jesus, 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 Jesus está falando a senhora de hoje. A sua vida é um milagre, na mão de Deus, cujo é a palavra de baratéria, viu? Mas Jesus te ama. A senhora é uma pessoa que a senhora volta na maior prosta, a sua menina, a sua menina cura, tem coisa que é só a senhora de Deus. Tem coisa que ninguém sabe. Tem coisa que a senhora está falando de Deus na igreja, que será jovem. Entende que a senhora não é uma igreja chorando? A senhora não é uma igreja chorando? Porque as vezes as pessoas não foram falar alguma coisa e vai achar que é drama, vai achar que é fingimento, aí as pessoas não estão reclamando mais, que está doido o seu corpo, que está com dor aqui, que está ali, e quem quer quer dizer que está com dor no corpo? É o dia inteiro, e até o braço e a coluna é certa, eu vi a Deus ficando da artrite, da artrose, eu vi a Deus ficando da africanácia, eu vi a Deus ficando da ossegiloszio, me aperta pra mim... e te centraliza pra mim? Ele tem que ser caroceiro no teu corpo Que não é normal Deus está repreendendo um alto de bruxaria Porque essa coceira é maligna E eu estou vendo Deus sentando na perícia médica Deus vai assinar um papel E esse papel vai ter aposentadoria Vai cair no estado de guerra O Senhor vai ser amizade Deus vai ser amizade Deus vai ser amizade E agora vai ser Deus Fala no aquele dia Deus diz o que vai fazer Ah, Deus vai libertar o que é da chassa Deus vai libertar o benefício Deus vai libertar o que é do Senhor Não se preocupe A sabedoria nem bate aqui hoje A sabedoria nem bate aqui hoje Mas Deus indicou Às 18 horas e 50 minutos E hoje desceu um milagre Uma vitória, uma cura Para a libertação Se prepara, vai ter perdão Vai ter perdão E vamos ter a cura da criança Cura essa criança Cura essa criança Cura essa criança Cura essa criança É sante A cura da criança É a matéria 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 Eu sinto a presença de Deus Venha aí É a matéria É a matéria É a matéria É a matéria Isso aí, cuidado. Cuidado. Ela está esperando a vitória. Amelieus, agora esse aí. Vai ser um bom dia. Ele vai virar a glória da 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 glória. A glória da 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 Você vai no memória, tem que ter chovado, você até chora no memória A hora que a princesa sai entrar com os filhos, se arrega Como assim passou o cabelo? Aí tem uma pessoa que fala assim Irmão, recebe uma mesa tão grande, uma casa linda Aí o povo fica assim Que pensa melhor Que pensa Mas lá grita assim, tem muito desejo Até isso, se ele é fechado Mas hoje é fechado em mais de um pé que é bom Você vai se alegrar se você vai em casa E mais de um senhor, um abraço mais feliz Uma mensagem da Bíblia Meu peito, o senhor vai apertar o cabelo Sem quem não existe com a minha beijada Agora, agora, agora Aplausos O meu pai E os자는 Aplausos 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 O Aplausos Deus Deus A pl کد A plak Ha E são portas de vitória A lába suma a minha mãe A lába sou eu Deus está morrendo com a gente Irmão, então eu pego aqui Meu Deus e o Senhor Eu vou contemplar Quando eu pregava, eu ouvia só a sua roupa O que aconteceu com o formato da pessoa? O que aconteceu com a sua roupa? Eu falei, Jesus não quer dizer isso Eu pensava, então eu falava assim Diga pra ele Que o diabo Estava preparando um laço De morte Para acabar com a vida dele E esse laço Era um acidente Não ia sobrar nada pra você Por isso que eu só vi a roupa E não via o corpo Daí Deus falava pra mim assim Diga pra ele Eu sou Deus Então lhe Pra mim Claro Eu vi a irmão Caminhão e carro Jesus está se dando de grava Entrando hoje E Deus falou, eu vou falar pro Senhor Que a sua infância não foi fácil A sua adolescência não foi fácil O seu 17 anos Os oito anos também não foram fazes Mas do Senhor de Mago Deus te amadureceu sempre na vida Ou você tinha Ou você trabalhava Ou você estudava Ou você estudava Você também que nós fizemos o sonho de fazer um curso E naquela época nós não conseguimos Deviam até as condições Mas o Senhor nasceu hoje Deus tem que te abençoar Você tem um coração enorme O que é teu é teu e os outros Mas você não se quer falar não Porque não está o melhor do mundo de Deus Porque você perdeu muitas vezes Porque você não sabe falar não E está cheio de sangue e açúcar Para você Ele só quer se mudar Ele fala, não presta, depois eu pago, nunca paga Ele fala assim, deixa eu ir Depois eu volto para o lugar, nunca mais Nunca ajuda, nunca mais nada E você tem que ser tenido muito prejuízo Mas Deus vai atirar a porta Eu tomei Deus Ele está no seu nome Eu tomei Deus em mão da humanidade Eu tomei Deus e abençoando Ele tem hora que o Senhor se encarar no peito Ele tem que eu me daria um infarto Jesus está guardando o Senhor aqui hoje Tem um homem que vai me procurar E esse homem se chama Sérgio Você não assusta Porque quando o Sérgio me procurar Vai ter um papel para você acerar Vai ter uma vitória para você receber Amém. Amém. Eu estava subindo a marchete. Ele levantam na guardia de Jesus. Você conta justamente uma jovem. Alguém está orando pra uma jovem. E essa jovem se chama Taísa Maixida, Simba. Quem é agora? Deus está dando vitória no Nela Ruxa 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 Tem coisa que você não pode falar no telefone Porque tem coisa que é forte Nem todo mundo está preparado para o que serve as coisas E Deus tem vergonha em Deus e amor Esse negócio aí, ah Deus, para falar, eu vou falar, eu estou nem aí É uma brincadeira do processo Eu tenho muito fácil, você não vai precisar porque eu tenho vigilância Eu não sei o que é aquilo que Deus me deu É verdade, Deus está falando É verdade Já passou a prova até aí Se ela for contato, a gente nem acredita Acho que ela não tem medo de estar inventando Só que Deus é claro, uma calça Rapaz, peço Sua cidade, muito abruchada, mentira Deus é perfeito Mas nunca pode ficar com a família Vai levantar os altários Vai levantar os altários Vai levantar os altários Esse é a cura do estômago Esse é a cura do destino Esse é a cura dos hormônios Lângula, sete e noito Esse é o jeito da mente Esse é o reino de Jesus Leva uma palma e a glória É verdade É verdade Obrigada Como precisa pegar o enfermo das concelhas E ele falou, pastor Gabriel, deixa Deus nos avisar Quando eu sempre me ajude, eu não acredito muito mais que eu sempre me ajude O senhor está bem O homem comendoi um crente em vocês Aí comecei a pregar Aí a primeira reabilitação de usar para quem? Para ele, para Jesus, vai testar esse negócio O seu cheiro, que é piloto, está nos Estados Unidos Ele chama Davi Pedrosa, mora lá em Miami Vai sair o avião do dia 22 de janeiro Vamos arrumar, mas o avião vai cair Eu falei, Jesus, o homem não tem, aí eu vou começar Prova-me, o homem vai aguentar Eu choro, fale Porque ele vai ter consumo da tua vida Ele começou a chorar Meu, o senhor é piloto, ninguém sabe Que ele mora em tal lugar Assim, 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 de trabalho na empresa O senhor guarda o tempo do janeiro da caminhão Todos vão morrer Redocinei Da vida dela Fui embora No outro mês, em agosto, no ano passado, eu voltei a pregar Quando eu voltei a pregar O velhinho sai correndo e me deixe O velhinho falou que ela falou O senhor, o senhor passou Sai correndo e me deixe na nação Tudo que Deus vai ensinar É uma feira perdida Porque eu não aprendi nada Ele não aprendizou O meu cheiro Ia acontecer Dia 24 de janeiro O meu cheiro saia do avião Carrapas Pra Miami O avião caiu dentro E o avião caiu dentro É um avião É um avião E aí, Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, E aí, Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, E aí, Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, E aí, Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, E aí, Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, E aí, Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, E aí, Senhor, 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 meu refúgio, a minha fortaleza, Deus vai de lá Deus vai de lá Deus seja louvado Amém 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 e eu tenho um problema mas a maior é é é Jesus está aí lá no estado do Bialcão E eu estou vendo a cidade chamada Pílitos, você conhece? Conhece? Deus está aí na glória Acordou a alma maligna Pegaram uma margonha E escreveram, quem é margonha? Fica em terreno na frente do Bialcão Levantaram o 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 Bialcão Segredos Você treme em Deus, abre a porta? Sabe que Deus estava mostrando para você? Eu vi uma margonha enterrada Mas eu vi a você Perde um táxi Saindo Quando você fechava a porta Alguém chegava no Pílitos Só que Deus estava assim Eu estou vendo a margonha hoje Eu estou marcando hoje Porque eu vou fazer mudanças na vida da Marcona inteiro de quatro anos pra cá eu faço muitas coisas mas o Senhor vai mudar a sua história eu vi a você sendo feliz você vai ser feliz, o que é você sorrindo, não sabe o que você tem passado mas Deus manda eu te falar que eu vou ter porta aonde eu tenho coisa, que eu vou entrar com toda a igreja, e quando essa pessoa acusou a morte nela tá encaminada, é pra criança nem milagre, Deus guardou pra criança o vento, eu me livrou porque eu tô recente, e eu quero Deus guardar a colite, o pobre intestinal Deus vai tratar de dar o vestido o sangue, a saúde Deus vai cuidar de toda a família hoje e Deus vai dizer assim eu vi a tua casa, eu vi o teu sonho Deus vai preparar tudo pra você pra minha família manda Deus vai cuidar da família manda Deus vai cuidar, Deus vai cuidar os vasos Deus vai cuidar do teu estômago Deus vai cuidar do teu estômago a sua área ginecológica, Deus tá lidando o ligamento do seu braço, Deus tá lidando as suas costas porque você tem que fazer uma cirurgia já lá na época, até lá na época de risco porque tem um problema terrível Deus vai cuidar do teu estômago mas hoje o Senhor te dá vitória aleluia Deus vai cuidar de muitas coisas de qualquer outra capim queria ver o seu filho vai ver Deus te dando vitória recebe Deus milagres tem lá que vai fazer passando alguma dor de cabeça já não tá pintando essa dor de cabeça não tá pintando essa enxaqueca Deus plantando um livro, esse que vem na coluna eu vou dar um brilho novo esse que vem hoje, na chuva cara e fora eu prego a bucharia a macrubaria a feitiçaria joga a cordilha vou dar uma pressa praxe vou dar certo vou dar uma barba na macruba que foi feita na barba na jorna vai sair da impor de agora vai sair da frente dela vai sair da frente dela vai sair da frente dela voltar a correr voltar a se matar não é Deus toda a força maliga toda a força católica toda a tristeza toda a angústia ir pra chat vasan goena vamos pra beleza adieu Kelsey goén goen 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 Deus manda você vigiar por esses dias O que é vigiar? Tomar cuidado Porque o inimigo não vai preparar uma emboscada Alguém vai preparar um laço para você cair E você inocente é cair nesse laço E Deus está assim Hoje eu estou recalhando esse laço Você é milagre, meu filho Você tem um coração grande, enorme Você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros Fazer o que é com os outros Mas eu vi a Deus mudando a palha que me ensina Mudando, por quê? Você que dá um passo para frente e voltando o palco para trás Você quando vai conseguir algo melhor A porta fecha Quando o palco vai prosperar, volta para trás Deus decidiu que ele vai prosperar você Porque ele doeu o santo para trás E eu não sei se não faz para você Deus está entrando na vitória O Natal não foi fácil O ano novo não foi fácil E você não vai lembrar a vida de hoje Você chegou aí na porta Você não iria nem entrar Só que Deus falou assim Entra porque eu tenho vitória para tirar Eu tenho o mesmo para tirar Eu tenho a minha filha E esse graça que você ia cair em laranja Hoje Deus jogou por terra Hoje Deus entrou Ele está entrando em documents de um capo Eu vinha Deus entrando em uma documentação de um capo Eu vinha Deus entrando no papel Eu vinha Deus entrando na morte Se poracas de papéis Deus está entrando, entrando com vitória Ele está no livro, até o que hoje Eu vim a Deus abençoando uma conta bancária Eu vim a Deus entrando com toda a vivência Deus está entrando em seu nome Deus vai em peça nos seus atalemas Vai entrar atrás da ponta, milagre Que recebe hoje o lugar Amém 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 Deus está te dando mais uma chance Aproveita essa chance Porque existe uma oportunidade na vida Gente que são lindas Não vão fazer isso E Deus está te dando mais uma chance A pior luta que o senhor ou não passa É pior Você passa por uma luta Tem coisa que você não quer pensar Tem coisa que você não quer lembrar Tem coisa que você não quer passar Já foi Mas o diabo sempre vem atrás Ou sempre nos alguém está falando A mexer na ferida Mas vendo assim A partir de hoje Eu vou mudar de história A partir de hoje Eu vou transformar de história Tu já perdeu muita coisa Tu já perdeu tudo Mas eu sou o filho da restrição 2011 você ia morrer 2012 ia ter o seu memório Mas eu tive o final de 2011 para 2012 Eu estou tendo uma porta muito grande Você gostava de trabalhar no lugar Você amava trabalhar no lugar E muita coisa ferrada E a porta fechou Mas eu sou o Deus do homem Porta para você Eu não tenho uma porta Mas eu sou o Deus do homem Porta para você Não vai ter para me ajudar Não vai ter para ajudar Eu sou o Deus do milagre Você não se matou No tempo da sua vida Porque você tem o orgulho Mas foi Deus Quando o meu filho rolaram Pega, acorda Passa, acorda, o meu escoço Porta, altura e o teu corpo Se mata Mas você eu sou o Deus do milagre Eu sou o Deus do maravilha Parece que fizeram uma coisa Para mim parece que não fizeram Mas eu estou indo nessa macumba Eu estou jogando por meta Prova de casa Prova de adereço Prova de rua Deus vai ter que transformar Tem papel pela mão do advogado Alguém vai ligar para você Vai ter vitória Não se preocupe E eu estou vendo capaz E esse capaz ia chegar a ver com você E esse capaz te chama Marcos E vai ter uma grande vitória Uma grande bênção E uma heróide cá O Senhor está ouvindo Para alguém aqui Que está orando pela família a todos E alguém nessa noite O Senhor está orando pela família a todos Recebe o livramento de Deus Porque Deus está tendo uma grande vitória Para essa família Quem é essa pessoa? Recebe a vitória de Deus Então vai ser feliz E o filho E a palavra felicidade Aleluia Felicidade Eu vi uma festa muito bonita Aleluia Eu vi um bolo Aleluia Era um bolo de chocolate Aleluia Eu vi a festa Eu vi o bolo Eu vi o bolo Mas eu vi o sabor Amém irmãos Amém Amém Recebe a vitória de Deus Amém 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 Eu vi a família a todos Porque Deus tem uma vitória muito grande Eu vi a Deus curando o teu sangue hoje Deus criou de um pombolento Aqui você entra nas plaquetas Eu estou me livrando na anemia Na talassimia Anemia mediterrane Que a gente está vivendo hoje Você é uma pessoa muito esforçada Você já passou uma decepção Que o treinatório emocional Você acha que você é bom Você não pode ter projeto de casamento Projetos Tudo preparado Está errado Tudo volta para trás E Deus diz que Ele vai te honrar Ele vai te exaltar Porque você falou Deus Eu ainda preciso acordar Esse pesadelo Mas você vai acordar hoje Então você vai chegar A levantar a manhã Aleluia O Senhor está assim Eu vi a você Como mãe Eu vi a criança Para você E você gostou Porque criança E Deus te amando E Deus te abençoando Ele vai mudar Com minhas doces Para fazer grandes coisas E atrapalhar o nome Sara Para uma grande vitória Para uma grande vitória E a marождia E a maravilla A maravilla E a maravilla E a maravilla E a maravilla A maravilla A maravilla E a maravilla A maravilla É... É... Pode passar o caminho aqui... Mas agora eu não quero mais... Vou deixar o povo do Castinho que eu quero mais... Tem mineiro aqui? Cadê os mineiros? Cadê os mineiros? O mineiro fala assim... Vamos deixar o povo do Castinho que eu quero mais... Eu vou pregar lá para pegar a bola dada e fala assim... Pastor Gabriel eu estou de uma missa... Deus tem maravilha... Deus curou o povo, Deus libertou o povo, agora é meu o povo Fui pregador no sué, eu tinha onze anos, aí ele manda assim, quantos cacetinhos vai querer? Eu falei, cacetinhos, você não só fala o pico, não, é uma ponsinha francês Eu cheguei na igreja, foi encarregado em São Paulo, em Inepé, eu procurou encarregado, era aí, eu sabia Lá ele fala, pastor, ele está encarregado, foi encarregado a matriz de São Paulo, em Inepé Eu estou procurando a palavra de Jesus, não sei se Mas é bem, se não importa que Jesus é um dos mineiros, é um dos caúhos, catarinenses Amo Brasil, amo a todos Ele é um branco, ele é um negro, ele é um amarelo Jesus ama todos os baixos, alto, o rico, pobre, aleluia Levanta a mão agora, Jesus Eu quero aqui fazer um apelo Aonde está a primeira pessoa E você vem aqui hoje pela primeira vez Você sentiu algo diferente, Jesus Deus falou através das relações, falou através dos louvores E você gostaria hoje De entregar a sua fé em Deus para Jesus E dar um passo maior para Jesus Aonde está a primeira pessoa? Deus te dá a sua mão Você quer hoje entregar a sua vida para Jesus Quer dar um passo maior para Jesus Cadê você? Venha na frente, venha na tua família, vem Cadê a segunda pessoa para Jesus? Por favor, venha na tua família, vem Você reprecer o apelo Deus te dá a sua mão Eu você perdoe o apelo Deus te dá a sua mão On o que ela está a sua mão Ele vai se amarrar Ele vai se amarrar Ele vai se amarrar Eu não tenho mais Eu não tenho mais E hoje que é contato Cadê você? Que só existe igreja, um dia vai na igreja Vai na outra, vai na outra, vai na outra Jesus diz na outra Cadê você? Cadê você? Vem Tem mais pessoas Vem Vem Pode ser a última chance Pode ser a última chance Pode ser a última chance Pode ser Vem 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 O que é? Tá bom Depois de tudo É pra cantar São Jesus, é pra cantar, você não chora, mas é vivendo, e prova, amém? Tem mais pessoas que nem você, não é nem você, tem pessoas que nem você, não é nem você, não é nem você, tem pessoas que nem você, não é nem você, tem pessoas que 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 nem você, tem Não tem isso que eu gostei, sua raridade não está na minha vida E eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Mas eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor E sabe se o mundo ainda não mudou Já é o vazão, Deus me conheceu Seu amor, você é precioso A carne e o ouro, o mundo ainda não mudou Se você resistiu, não vai ser Ele está aqui, vai te levantar Se o mundo te fizer, vai te levantar É você Eu vou achar uma pessoa, não é o meu Deus O meu coração vai disparar, será que é eu? Você O meu coração vai dar, será que é eu? Você é pregada O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existir é recorrer O que você fez Eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua realidade não está aqui O que você construiu O que está no mar de mim Isso é extravagante Deus escolheu você Deus escolheu você Que reflete a imagem do Senhor O jovem se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer O teu amor Deus escolheu você É claro que o outro O que eu vi Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te ver O que eu vi A exenção de Deus Eu sempre eu sei Que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante Deus reconhecer O que eu vi Se você desistiu Ele está aqui A exenção de Deus Ele está aqui Mais raro que o outro O que eu vi Se você desistiu Ele não vai desistir Ele está aqui Para te levar Se você desistiu Se o outro te fizer Amém Você parou Deixou Deus Segura Eu te abrigo A porta que Deus Abra Qual é você? Qual é você? Qual é você, meu Deus? Quer aceitar? Quer notar? Quer emonselhar? Qual é você? Você parou Qual é você, meu Deus? E os dez membros Só uma bonita Quer fazer lá? O que mais pessoas? E com alguém Desagradou Procurando a solução Do meu direito Acha que está tudo acabado Mas o Senhor Tem contemplado De noite o Deus Sofrer Deus, quando o povo Crente sabe O quanto ele pode Tem mais pessoas aqui Ele te ama É só o que eu vi Hoje Para você Para você Deixa o aluno O que mais 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 É só o que mais Esperar E tudo vai passar A porta que Deus Abra E quem vem Deixar A porta que Deus Fecha E quem abre Se não for Se deixar Pra você E abre Outra Pelo seu poder A porta que Deus Abre E quem Fecha A porta que Deus E quem abre E a porta do abismo Se aqui Ele te fecha Porque não quer ver você Pra ir Amém Pastor, graças a Deus Obrigado Obrigado Quantas almas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze Doze 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 Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito Eu estou Abre Se levanta As mãos Se levanta Você está Levantando a mão Para mim Está Levantando a mão Para Jesus Pai amado Diz Para essas vidas Eu, quem está aqui na frente Eu, aceito A Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Na minha vida E na minha alma E escreve o meu nome No livro da vida Para que nunca Se amare Me ajuda, Senhor A dar os seus caminhos Em nome de Jesus Aleluia Leia a glória a Jesus por essa salvação Eu já estou louco para voltar Não saem, eu estou encerrando Feita meu ouvido e amém Amém Eu tenho ceder aqui Ceder em oração Levita comigo Ceder Ceder De oração De oração Como dá para você levar O posto da velha para a sua casa Eu sou muito fortinho Eu sou pesado Eu vou usar muito despeso para você Cadê? Você vai levar o CD de oração Cinco faixas de orações Orações direcionadas O que é isso? Orações direcionadas Problemas, doenças físicas Causas Na justiça Na justiça Com os cercos Lares Firma, empresa Você que está com problema Na sua empresa No seu comércio Na sua loja Não está em natalência Leva o CD Ora junto Tem alguém doente na sua casa Com câncer Ora junto Tem alguém que está internado Doente Ora junto É um CD Só de oração Mal O que é isso? Tem curado paralíticos Surdos Cercos Nudos Pessoal Pessoal Que se procura Através O CD Câncer Pessoal Que comenta o câncer Ora que está ao vivo A obra de cruxaria Muitos testemunos Lá no Maranhão Deu o velho Fazia 20 anos Ela era louca Meratíssimo Levado de celebração Colocaram lá pelo ouvido Ela saiu falando Eu sei o meu nome O seu 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 nome E a mulher Lembrava de ninguém E ela lembrava de cruxaria Jesus curva a mulher Quem quer levantar Dez reais O 10 de geração Melhor psychopath No meu nome O objetivo E aqui está o testemunho Que Deus me usou Pra orar Pela família Do Davi Miranda Que conheceu Pasô do Davi Miranda Que apareceu ano passado Deus me usou Pra orar Pela família Do Davi Miranda De nojo De nove Legal Chegar uma revelação Com o Davi Miranda Trinta anos Davi Miranda Passaram uma grande luta Ele é Mandaria A Nacim 5 fome que só mexe o olho, e esse trabalho já está tido, e também curou na época da pirâmide, e uniu a família, que fazia 30 anos, que eles passaram na pirâmide, amém, e está aqui o terceiro ano que Deus cruzou, na família do missionário da pirâmide, 10 reais de CD interação, seja abençoado, temos DVDs e mensagens, eu tenho muitos temas, mas aqui eu tenho só 5 temas, e o CD, se você levar o kit, que é os 4 CDs, os 5 DVDs, e os CD, você vai pagar 70 reais, é o kit do meu ministério, amém, você vai pagar 70 reais, você vai levar 5 DVDs, 15 reais cada um, e a vida vai dar quase 90 reais, 85 reais, você vai levar por 70 reais o kit do meu ministério, aqui tem Deus levando mal em pessoa, CPF, endereço, curando pessoas, libertando, o distribui para o irmão que quebrou o pescoço, está aqui nos DVD, vai enchendo o pescoço, quebrado, dá um número, curar, curando o elemento, amém, você vai levar só o DVD, 15 reais, levar tudo, sai por 70 reais, passamos cartão, tem maquina de cartão, o que eu digo, dá no cartão, é segurança, entendeu, então você quer abençoar o ministério, passando por dia, amém, eu vou instalar, não peça adoração, eu não moro para ninguém depois, Deus já falou o que ele tinha que falar, já revelou o que ele tinha que falar, sai daqui, abençoar, porque o zéu foi aqui que deu o que deu, porque para ajudar de todos, para bater a palestra cheia, aí você vai olhar para alguém lá atrás, e fala alguma coisa, a pessoa me tem que falar para o pastor, ah, o pastor Gabriel falou, não tem nada, aí o pastor está lá para o que ele, lá para o velho, porque o Gabriel vai embora, então eu servo para aquilo que Deus, me deu, tem gente aqui não zéu, mas Deus é, amém, eu não deixo ninguém, porque eu vou atrar não, os negócio estão fazendo fila para orar, eu não faço esse negócio, vira idolatria, antigamente o pastor fazia fila, para a gente orar, e a fila, e um saia de uma fila, e estava na outra, aí Deus revelava, tinha gente que eu falava assim, irmão, você já tem quatro, eu tenho minha fila, Deus falou, o senhor volta, eu não sou problema, ah, eu quero mais, irmão, eu falei, vai, vai, é que Deus deu o meu nome, você quer morrer lá na minha família, não, irmão, se contenta com a bênção de Deus, Deus falou para você nadar lá, porque o senhor é atal, tem que dar para todo mundo, então não peça, pastor, eu posso escrever o nome para o senhor, pode, pode escrever, que eu vou elaborar, mas não peça, eu tenho o meu site, www.missionaregabriel.com.br, você clica lá, vai na agenda, vê, lá toda a minha agenda, o interesse, como você está pregando, pede lá, na distribuição de ação, e você vai ser abençoado, e o nosso irmão Rodrigo, tem o seu lançamento, o CD que louvou aqui, belíssimos índios, 10 reais, que eu abençoa o Ministério B, belíssimos louvores, abençoe o Ministério do Rodrigo, porque ele também tem abençoado vidas, e semear a palavra, através do povo, amém, Deus abençoe o pastor, eu te trazei, eu te dou o horário, mas Deus está falando, o pastor Rogério, o seu esposo, Deus abençoe, a Alexan, Deus abençoe, Deus abençoe, os obreiros, em nome de Jesus, olhe por mim, amanhã me olhe, para a Rui Adá, com calor de 40 graus, para Deus nos guardar, quinta-feira, com quem nos contato a fé, igreja maravilha de Cristo, sexta-feira, na igreja da Vila Média, vai lá e seja abençoado, que você não estiver contando, amém, que Deus abençoe, sábado, estou junto de aí, em Campinas, igreja do Nazareno, central de Campinas, família da fé, pastor Josimar Fonseca, Campinas, vai o lancho, para Deus nos guardar, amém, que Deus abençoe, a sábado, a prova pra Jesus, amém?